O próximo vídeo é mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo para o lado... Para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, para a gente com a minha amiga. Vamos avisar. Ok, eu já disse. Eu não acho um minuto customizar e já voltamos. E pronto, já acabou. E eu vou dizer que eu tenho a travessão. E eu tenho a travessão. Não tenho a falar no chat. Bora te roubar. E aí, eu não tenho a travessão. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho a travessão. E aí, eu não tenho a travessão. Como é que é que é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? E O Legro, É, 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 é E aí 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 Você tem que evitar um nome! Ele está na hora de ir para lá. E aí, você deixa sozinha o muro de onde fica. Es e depois que o cara é queixas. E aí, você está no nome, o cara. Ele está no encontro só. A partir da luta e isi uma espécie. E aí 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 E aí